Ah, aqui você ouve a voz de Deus, porque essa vida, ela passa como um piscar de olhos. Era pra mim ter morrido, gente. E eu falo que meu braço fica arrepiadinho. Não era pra mim estar vivo aqui, contando essa história pra vocês, não. Mas Deus, Ele poupou a minha vida pra dizer pra você. Deus permite coisas acontecerem na nossa vida só pra recalcular a nossa rota. Deus deu uma palavra no meu coração, eu liberei na vida do Regis. Deus liberou isso na vida dEle, Deus recalculou a rota dEle. Então, se Ele poupou de novo dizendo, continue fazendo aquilo que eu te chamei. Forte, hein? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Uma semana atrás, Deus me deu um sonho. Olá, seja bem-vindo ao canal Conectado com Deus. Neste vídeo, você vai acompanhar um momento muito emocionante que o cantor Regis Danese viveu no leito do hospital, onde ele chegou a chorar ao ouvir Deus falar com ele. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações. Após o triste fato envolvendo o cantor gospel Regis Danese, um momento emocionante foi registrado em um vídeo, quando o cantor estava no leito do hospital. No vídeo, mostra o momento que o cantor fala das maravilhas que Deus fez na vida dEle e do testemunho que Ele irá contar por onde passar. Um momento que chamou muito a atenção foi quando o cantor revelou que Deus tem falado muito com Ele lá no hospital. Segundo Regis, Deus está ensinando Ele a ser uma pessoa diferente. O cantor chegou a chorar ao detalhar o momento que Ele está vivendo. No vídeo, um outro cantor gospel, que é amigo de Regis Danese, aparece cantando um louvor que retrata o momento que Ele está vivendo. O louvor foi feito por esse amigo de Regis e será gravado após o cantor estar recuperado dos ferimentos. Esse mesmo cantor entregou uma mensagem profética na vida de Regis. Foi um momento que ficará marcado. Mais um dia cumprindo a vontade de Deus, porque na palavra de Deus fala que a vontade dele, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas como agradável, todo quebrado, todo machucado, é a vontade de Deus. Deus quis assim. Então, em tudo, a gente tem que dar graças, agradecer a Deus nos momentos bons, nos momentos difíceis. É fácil? Não. Era fácil quando a Brenda estava lá na UTI em estado gravíssimo, entre a vida e a morte, e eu adorando, cantando louvores? Não, mas nós passamos por aquela prova, dando glória a Deus e aleluia, e o Senhor nos concedeu a vitória. E hoje não é diferente. Acho que todo mundo aqui já sabe, né? Vocês sabem que eu sofri um acidente muito grave, bati de frente com a carreta, o carro arrebentou todo, foi perca total. Um monte de gente falando nas neiras, ah, foi ultrapassar, ah, estava no celular. Não teve nada disso. Eu apenas perdi a direção, perdi o controle, invadi outra pista, meu irmão estava comigo. E estou aqui para contar esse testemunho. Está doendo muito, mas a cada dia eu tenho vencido, cada batalha é o melhor. Jesus, ele tem vencido por mim. E... Um novo tempo vou viver Já posso ver Acontecer Uma nova história Deus vai fazer Quem olhar vai ver O agir de Deus Um novo tempo vou viver Inclusive, gente, eu gravei essa música Mais de um mês atrás, antes de sofrer o acidente. Estou aqui com o cara que cantou comigo, o cara que escreveu a letra dessa música. Que ele veio me visitar aqui no hospital, estou aqui agradecendo a Deus demais por cada dia que ele tem me dado, por cada ar que eu tenho respirado. E é assim que a gente tem que viver a vida com leveza, com gratidão no coração, chega aí Douglas. Oi, gente, paz do Senhor, estou aqui com o reis, esse milagre, né? E essa canção que a gente gravou junto. Na verdade, a gente gravaria amanhã o videoclipe dela na cidade de Uberlândia, ao vivo. E ela diz isso, né? É um novo tempo eu vou viver Já posso ver Acontecer Uma nova história Deus vai fazer E quem olhar vai ver O agir de Deus Um novo tempo vou viver É isso aí Deus abençoe, gente, é um milagre aqui, ó O rei de Danésio é um milagre Beijo pra todos vocês Eu, o Douglas, você e a sua família Nós iremos viver um novo Um novo de Deus nas nossas vidas Pra ter um novo O velho, ele tem que passar Então Quando você aceita Jesus Cristo Como seu único e suficiente salvador da sua vida As coisas velhas, elas se passam E eis que tudo se fez novo Que você e sua família também possam viver E desfrutar Do novo de Deus Na vida de vocês Amém? Continue orando por mim Pela minha recuperação Pra que eu venha sair logo Deste lugar Então O conselho que eu dou pra você É o conselho que É Quem escreveu Foi Salomão Em Eclesiastes Que fala de desfrutar, né? É Desfrute do melhor que você tem Não guarde o seu melhor perfume Não guarde o seu melhor tênis Não guarde a sua melhor roupa Vista naquela hora Passe o perfume naquela hora Viva o momento Beija, abraça quem você ama Fala palavras de amor pra quem você ama Porque essa vida Ela passa como um piscar de olhos Era pra eu ter morrido, gente Eu falo aqui Meu braço fica arrepiadinho Não era pra eu estar vivo aqui Contando essa história pra vocês, não Mas Deus Ele poupou minha vida Pra dizer pra você Ame mais a sua família Abrace mais Beijo mais Foi propósito de Deus De eu estar aqui Pra Deus tratar comigo Neste lugar Você quer saber Um lugar de tratamento De Deus falar com você E você ouvir a voz de Deus Hospital Leito de hospital Aqui você ouve a voz de Deus Deus trabalha com recomeços Que nos levam para outros níveis Deus permite coisas acontecerem na nossa vida Só pra recalcular a nossa rota Deus deu uma palavra no meu coração Eu liberei na vida do Regis Deus liberou em sua vida dele Deus recalculou a rota dele Trouxe ele pro purum De novo dizendo Continue fazendo aquilo que eu te chamei Então você que está aqui assistindo essa minha mensagem Não importa quantas vezes você caiu Não importa quantas vezes você errou Não importa quantas vezes você tentou e não conseguiu Todos os dias É dia de recomeço Ah, mas eu estou em crise Presta atenção As crises Nos revelam Novas direções As crises Nos revelam Novas direções Se não fosse A crise Lá na casa de Labão Jacó não teria saído De lá E ido para o Valde de Abouque Encontrado com Deus E em seu nome Foi mudado Então Deus a permitiu Uma crise acontecer Ela permitiu Alguma coisa ruim acontecer Sabe pra quê? Só pra te subir de nível Cada gigante que você enfrenta É um novo nível Que Deus te prepara Os gigantes não podem ser vistos Como ameaças Os gigantes das nossas vidas Servem Para nos promover Quer ser promovido? Quer subir de nível? Quer subir de degrau? Então prepare-se Com as ferramentas Que Deus colocou na tua mão Para enfrentar o gigante O gigante vai cair por terra Em nome de Jesus Forte, hein? Glória a Deus Louvado seja Deus Uma semana atrás Deus me deu um sonho Sonho meio que profético É isso aí, gente Continue orando por mim, tá? Deus abençoe Para mais vídeos como este Inscreva-se no canal Siga o nosso Instagram E curta a nossa página no Facebook Temos uma mensagem de Deus para a sua vida E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto